Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Flávio Guitabazes do canal Aqui Se Faz, Aqui Não Paga Que nosso Pai Eterno te abençoe, trazendo muita paz sobre a sua vida Quero compartilhar com vocês algo muito legal, mas quero te convidar Se inscreve no canal Aqui Se Faz, Aqui Não Paga, ativa o sininho Mas também se inscreva lá no canal da Ferramentas Gama Vou te falar porquê Vocês sabem que eu já trabalho com a Gama tem um tempo A gente teve a oportunidade de conhecer o pulverizador, a pistola elétrica da Gama Compartilhei com vocês seguidores, nossos alunos compraram E viu como que a pistola é muito boa Isso me chamou atenção porque a gente começou a buscar no Youtube E a gente viu que diversos Youtubers que trabalham com ferramentas Usam ferramentas Gama E eu fui pesquisar A gente tem a nossa parafusadeira e furadeira A gente tem a nossa Serra Tico-Tico, que eu estou apaixonado Que está me ajudando a construir o meu motorhome artesanal Tem kit ferramenta, tem tanta coisa E a gente adquiriu isso aqui, a lixadeira Gama Essa aqui é de uma linha robista para você lixar metal e madeira Não se esqueça disso Sempre tem potência, sempre leia o manual Para você ver se vai suplir a sua necessidade Para mim, como eu estou fazendo um motorhome E eu vou ter que fazer grande parte de lixamento da madeira Eu preciso dessa lixadeira E eu pesquisando, eu vi que a Gama tinha uma com ótimo preço E vai suplir a minha necessidade Mas eu sempre falo isso, se você é profissional É como a gente fala da pistola pulverizadora Certo? Se você quer em uma linha profissional Você vai ter lá nas ferramentas Gama E também se você quer de uma linha robista Você vai ter, tá? Essa aqui é muito top Chegou agora embaladinha aqui E ela é muito legal Por quê? Ela me dá possibilidade Ela tem garantia, tá? Ela tem o cabo anatômico E emborrachada Onde vai me ajudar aqui Para não escorregar Isso aqui é uma pegada muito legal Que a Gama fez Ela é de velcro Saque rápido Então, né? Fiz o lixamento A lixa desgastou Vou trocar Vem aqui e troco Além de Ela tem aqui O encaixe Para você colocar Uma bolsinha Ou então Um aspirador de pó Olha que legal Certo? Além Dos detalhes aqui Que eu vou mostrar para vocês Que é Essa quina aqui Aonde vai lá no cantinho Eu tenho a facilidade De alcançar todos os pontos Do meu lixamento, tá? Eu achei muito top Como eu digo para vocês A Gama Ferramentas É uma empresa Que já está há vários anos no mercado Ela já Tive o prazer de conhecer Amigos Aqui vocês sabem Que a gente faz vídeo Praticamente todos os dias Aqui é pau para toda obra Então a gente usa muito A serra tico-tico Corta a madeira Como se fosse a manteiga A parafusadeira A gente usa muito Nosso pulverizador E é que eu digo para vocês É muito importante Que você saiba investir O seu dinheiro Por quê? Porque você compra A sua ferramenta Aí ela te dá Um tempo de garantia Na verdade Passou duas semanas Ela vai lá e quebra Perdeu a garantia Então quando você tem Uma ferramenta Que te dá garantia E também te dá Aí, né Uma qualidade Vale muito a pena Você investir o seu dinheiro Tá? Não é caro Quero te convidar O site está aqui embaixo O link está aqui embaixo Para que você venha conhecer Como eu sempre falo Você que trabalha Com ferragem Pintura Você que trabalha Com lanternagem A Gama Ferramentas Tem todo tipo de ferramenta Entra no site E vocês vão ficar maravilhados Parabéns à Gama Agora a gente vai mandar bala Aqui no lixamento Da nossa madeira Porque agora a gente vem Com outro tipo de trabalho Mas não poderia faltar Nessa parceria aí Tá bom? Que Deus abençoe vocês Um abraço Não se esqueça de compartilhar Esse vídeo E se inscrever E principalmente Visitar o site da Gama Que você vai ficar maravilhado Com as ferramentas incríveis Que eles têm lá Tamo junto Um abraço E se inscrever